Os brasileiros atravessam a fronteira para fazer compras de Natal no Paraguai e na Venezuela. E ninguém dorme em Salvador. O comércio virou a noite de portas abertas. Um movimento agora de manhã no Mercadão Municipal de São Paulo. O governo confirma o valor do novo salário mínimo. Novas informações sobre a chuva no Espírito Santo. E a chegada ao Brasil das campeãs mundiais de handball. Elas estão desembarcando agora de manhã em São Paulo. A gente volta já já. É isso aí. O que o maior banco do país pode aprender com as crianças para fazer um 2014 ainda melhor? Por quê? Isso. Perguntar por quê. É assim que a gente cresce. Por que todo mundo quer comprar uma casa? É que quem tem casa vive melhor. Por isso a gente financia a casa própria. Por que esse banco tem Brasil no nome? Porque ele transforma a vida dos brasileiros. Por quê? Porque para ser bom para a gente tem que ser bom para você. Bom para todos. Ah, entendi. Faça sua refeição muito bem acompanhado. Peça uma Coca-Cola Zero. Um delicioso sabor com zero caloria que vai bem com qualquer refeição. Em 2013 foram nove plataformas construídas. Até 2020 serão mais 30 plataformas e a nossa produção no Brasil vai aumentar de 2 para 4,2 milhões de barris de petróleo por dia. A melhor maneira de inspirar o país é começar a construir o futuro agora. Petrobras, 60 anos. Gente, é o que inspira a gente. Aqui no projeto eu descobri que eu posso fazer um monte de coisa. Eu descobri que enxergar não é só com os olhos. A criança, quando chega na escola, ela aprende a ler, a escrever, a fazer atividade física específica para a deficiência dela. O objetivo do projeto é torná-lo um cidadão comum. O projeto é o máximo. Há 28 anos, o Criança Esperança apoia projetos sociais que geram oportunidades, ajudam na formação de pessoas e na transformação de destinos. Essa esperança é o que nos une. Criança Esperança. Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Como vai você? Ninguém no mundo canta o amor como ele. Assim que a sede de te amar me faz melhor Eu só preciso saber Como vai você? Nós voltamos a falar da chuva no Espírito Santo. O temporal provocou estragos também nas rodovias que cortam o estado. O repórter Mário Bonella tem as informações.